Oi, eu sou a Sol e esse é um daqueles vídeos de O ano está acabando, vamos fazer retrospectivas Isso é mais ou menos uma parte dos escapismos São aqueles vídeos que eu faço todo final de mês, recapitulando tudo que eu li e vi e ouvi Mas, nesse caso, é os filmes favoritos que eu vi de 2022 Não é só em 2022, claro que é porque os filmes são de 2022 Mas são os filmes lançados esse ano, que eu vi esse ano E que eu gostei o suficiente pra recomendar Nos total são 21 filmes, eu vi muitos mais filmes que foram lançados esse ano Aqui eu tô só falando os que eu realmente gostei E eu vou na ordem do que eu menos gostei pro que eu mais gostei De novo, levando em consideração que eu gostei de todos que estão aqui Isso é uma lista de opinião E eu não quero ficar enrolando muito vocês Então a gente vai começar de uma vez pela primeira exceção da lista Eu sinto muito que eu seja assim O filme que tá no final dessa lista, se não fosse uma exceção, não estaria no final da lista Por quê? Porque esse filme, tecnicamente, foi lançado em 2021 E quando eu digo tecnicamente, aí ele foi lançado em 2021 Mas ele foi lançado dia 30 de dezembro de 2021 Que é uma puta de uma sacanagem, tá? Que é Turma da Mônica Lições Eu vou ter 80 anos E eu ainda vou estar consumindo e gostando de Turma da Mônica É só um fato derradeiro sobre a minha personalidade O Turma da Mônica Lições é uma continuação do primeiro filme da Turma da Mônica Foi Turma da Mônica Laços E é melhor do que Laços Isso por si só eu tenho Eu tenho perfeita noção que eu tenho o apego emocional aqui Que eu só acho esse filme tão bom Porque ele me toca profundamente Tava com meia hora de filme e eu tava chorando Porque esse é tipo de pessoa que eu sou Mas eu vou acrescentar aqui que é um filme direcionado ao público infantil Embora a nostalgia sempre vai apegar ao público mais velho E tem muita gente que vai gostar do filme mesmo não sendo o público-alvo dele É um filme de criança E é um bom filme de criança Isso eu defendo Isso é um ponto final ali Agora tendo sido feita essa sessão Vamos realmente pra lista do de 2022 O último da lista E me dói colocar ele por último É o Rocus Pocus 2 Que saiu agora no final de outubro O rolê de Rocus Pocus 2 É que da mesma maneira que Turma da Mônica Lições é um filme pra criança Rocus Pocus é um filme pra criança E eu adorei Adorei que foi feito Adorei que foi feito com o elenco original Pelo menos pro caso das Irmãs Sanderson Das Três Bruxas Mas eu sei que assim Objetivamente falando A nível cinematográfico Não é a melhor coisa que existe por aí Vou defender o filme? Vou defender o filme Chorei babi ranho no final do filme? Chorei babi ranho no final do filme Tá aqui nessa lista Fez a lista dos filmes favoritos Que eu vi desse ano Mas tá ocupando o último lugar dela Isso é tudo que eu tenho a dizer O próximo Eu queria tanto que estivesse mais pra cima da lista Mas ainda, de novo Ocupou o seu lugar dela Que é Wendell & Wild Wendell & Wild é uma animação Um stop motion Que saiu também agora recentemente É do mesmo diretor de A Nightmare Before Christmas James e o Pesco Gigante E Coraline Ou seja Um mestre ali do stop motion E é da Monkey Pop Productions Que é a produtora do Jordan Peele Então tem aí uma lista de coisas Que eu deveria ter amado o filme E o filme é bom Sabe? Não é um filme ruim Mas quando tem todos esses nomes de peso Por trás dele Eu acho que criou uma expectativa muito maior em mim Do que realmente entregou Ainda assim, a nível técnico O filme é maravilhoso E eu vou colocar ele como Uma das melhores animações Que saíram esse ano E fica aqui já uma aposta Que eu acho que esse filme Talvez seja selecionado Pros Oscars Será que isso é uma formação muito dura? Enfim, quase não tô vendo ninguém falando dele De novo, saiu recentemente Eu entendo E foi o filme que eu mais gostei Desse ano Em seguida E de novo Não esperava estar colocando esse filme nessa lista O Do Revenge Do Netflix Tá aqui Quanto mais eu penso nesse filme Mais eu penso que eu não mudaria nada sobre ele E pra eu não mudar nada sobre um filme Eu acho que ele ganhou um lugar de respeito ali E eu me diverti É um filme que eu geralmente me diverti vendo E às vezes Pra um filme ser um dos melhores filmes do ano É só isso que precisa Ele só precisa ser bom no que ele é E manter o público engajado ali Te manter entretido durante o tempo que ele vai passar Cinema é arte Mas também é entretenimento Sabe? A gente às vezes precisa ter um pouquinho dos dois ali E eu defendo o lugar dele nessa lista Depois Número 17 O Three Thousand Years of Longing Eu tive um processo com esse filme Que foi Eu gostei quando eu assisti Eu gostei mais passado um tempo E agora que passou mais um tempo Hum... Eu não gostei tanto assim Eu acho que por se tratar de um filme Que é ajudido em vários atos E os primeiros atos dele Os primeiros dois atos Serem muito bons O terceiro Acabo te deixando É o ato que fecha o filme E é o gosto que vai ficar na tua boca Quando você sai da sala de cinema Ou quando você fecha o navegador Porque hoje em dia Nós todas assistimos filmes Do nosso computador Ou pior Do nosso celular Não vamos Entrar nisso Então eu acho que o jeito que um filme termina Tem muito peso Não é só sobre isso Mas tem muito peso E eu acho que esse filme não terminou tão bem Quanto eu gostaria que ele tivesse terminado Não sei Eu tive muito tempo de pensar sobre esse filme E de novo Se o filme me faz pensar tanto assim nele Ele merece seu lugar nessa lista Seguindo o número 16 Boris, Boris, Boris Tem muito filme de terror nessa lista Eu já aviso Começamos Não começamos por aqui Tecnicamente Hocus Pocus e Wendell e Wendell também foram filmes de terror Mas Boris, Boris, Boris Um grupo de Riquinhos mimados Presos numa casa Lentamente Ficando insanos Corpos aparecendo Acusações Sem embasamento Sem sentido E cômicas Satírico Bom filme Bom filme Vou defender que é um bom filme E eu acho que esse ano E aqui já é uma análise pessoal Eu coloquei mais foco nos filmes que estão sendo feitos Do que os filmes que já foram feitos Por ter estudado cinema E gostar do universo do cinema E gostar de artes Eu dou muita importância pra história das coisas E até a nível pessoal Eu gosto de saber como a gente chegou No lugar onde a gente tá Mas eu sinto que nos últimos dois ou três anos Eu me focava muito mais Em filmes antigos E nos clássicos E em tentar entender Como eles influenciam o que é feito hoje Do que dando propriamente atenção Ao que é feito hoje E eu acho que tem muita coisa interessante Que tá sendo feita E a gente não coloca nas nossas listas Porque a gente tá pensando muito mais Em longevidade do filme Do que no que ele faz Pro momento que ele é lançado E eu acho de novo Que longevidade é importante Eu acho que às vezes Quando um filme é colocado Como um pedaço de arte Esses filmes que vão Parar pra festival E que daqui a dez anos A gente vai estar falando sobre eles ainda Eles são importantes E eles são Na sua grande maioria Bons Ou ao menos Válidos Dessa lembrança Desse peso Que a gente dá pra eles Mas eu acho que às vezes Um filme Satírico Sobre Riquinhos E problemas sociais E morte Lançar em 2022 Que talvez daqui a cinco anos Ninguém vai lembrar Segue sendo um bom filme em 2022 Não é porque em 2027 Ele não vai ser tão bom assim Que ele deixa de ser bom em 2022 Eu não sei por que eu tô me defendendo Eu falei desde o começo Que isso era uma lista de opiniões São minhas opiniões Número 15 Pearl O Pearl tô ocupando esse lugar aqui Porque eu acho que a nível De imagens De ideias que ficam na tua cabeça Ele é muito bom Mas a nível de história em si Embora seja legal E você fica entretido o tempo inteiro Ele não tá tão lá em cima E eu sei que eu tava aqui agora Entrando toda essa rant Sobre a gente não precisa prezar tanto A longevidade do filme Mas eu acho que a cena final desse filme Pra quem viu o filme E sabe o que é Não é nem a cena final São os créditos do filme É uma coisa que te marca E que você vai pensar nisso Dali a alguns anos Eu tenho certeza que vão ter Muitos filmes universitários Que vão ser feitos com Uma cena a passar por baixo dos créditos Que vão ser inspiradas em Pearl E honestamente A Pearl é uma boa fantasia de Halloween Todo mundo que eu vi Fantasiado de Pearl de Halloween Eu falei Legal Achei da hora Bem feito Depois Em cima de Pearl Ficou Sissy Que é outro filme Slasher de terror Que eu não vi Quase ninguém falar sobre Honestamente Ele passou embaixo do radar De quase todo mundo que eu conheço De quase todo mundo que fala Do cinema que eu acompanho E eu adorei Eu adorei o filme E as vezes De novo É só isso que você precisa O filme é sobre essa influenciadora De saúde mental E bem estar E ela Encontra com uma amiga dela De infância É convidada Pra despedida do solteiro Dessa amiga de infância Chega na despedida do solteiro Dessa amiga da infância E descobre que a menina Que fazia bullying Quando ela era criança Tava lá E aí a coisa Fica sangrenta E o filme Não só é Bem feito Mas ele também Teve aquele lance Que eu sinto que muitos Dos filmes de slasher Ultimamente tem Pegado desse lado Que é Uma crítica Ao próprio público Do filme É esse pessoal Que consome Conteúdo De criadores De conteúdo De influenciadores E tudo mais E as vezes tem críticas Bem feitas E críticas mal feitas E eu acho que esse filme Embora tenha sido feito De um jeito Muito óbvio Muito tapa na sua cara Muito Isso é uma crítica Uau Tá Não ficou chato Por causa disso E Continuou sendo divertido Apesar de ser uma sátira Apesar de ser uma crítica Depois The House Número 13 Filme de stop motion Do Netflix Três histórias curtas Que se passam Numa mesma casa Com personagens diferentes Em épocas diferentes Com histórias ali Que misturam Horror Com fantasia Com Algo de Realismo fantástico Não sei se eu posso Ir tão longe assim Foi um dos primeiros filmes Que eu vi esse ano E eu ainda penso nele Com frequência Não tanto por ele ser O uau Incrível As histórias são fantásticas Mas por quê? É algo diferente É algo bem feito E é algo que eu vi Pouca gente falando E quando eu vejo Um filme que eu gosto E que eu acho Que ele merece um lugar De apreciação E eu não vejo As pessoas apreciando Eu continuo indicando Ele pra todo mundo E aí eu continuo pensando nele E aí ele faz Minha lista de melhores De 2022 Que eu vi em 2022 Depois Esse daqui é controverso Ainda mais pro lugar Que ele ocupa Que é o número 12 Que é o Mrs. Harris goes to Paris Esse filme é sobre A Mrs. Harris E ela vai pra Paris Pra comprar um vestido E aí tudo dá errado E ela tá sempre ajudando Os outros E aí tudo dá certo E é aquele filme que você termina de ver E você tá com um quentinho no peito E você se sente bem E você acha que a vida Vale a pena ser vivida E de novo Às vezes é só isso que precisa É um exagero Colocar ele na minha lista De filmes favoritos de 2022? Talvez seja Talvez ano que vem Eu não lembro que ele exista Mas enquanto eu estiver lembrando Ele tá ocupando O que é que ele tá ocupando? Depois Barbarian Barbarian foi um que Subiu e desceu Nessa lista algumas vezes Porque eu vi ele recentemente Então ele tá fresco na minha memória E isso acaba influenciando E é um filme que me levou A lugares que eu não esperava Que ele levasse E do mesmo jeito que eu falei No meu último Escapismos Eu vou reiterar Eu não quero falar muito Sobre o filme Porque eu acho que o melhor jeito De ver esse filme É sem saber nada Entra pra ver esse filme Sem qualquer pesquisa prévia Você sabe que é um filme de terror E aproveite Mas a mesma crítica que eu fiz No meu vídeo dos Escapismos Eu mantenho aqui Que é O filme precisava de mais uns 15 minutos Ali antes do fim Eu gosto de todos os atos dele Eu gosto da progressão Eu gosto do ritmo do filme Mas eu acho que falta 15 minutos de conteúdo ali Eu não sei dizer Por quê? Tipo, é aquele filme Eu tenho uma crítica a ele Mas ela não tá bem formada ainda Depois o X Ocupando o décimo lugar Essa semana Eu li alguém falar Que o X era um filme Estupidamente mediano E assim Faz de que ele tá no meio da lista Mas eu fiquei ofendida A história do X é Grupo de pessoas Alugam um quarto Numa casinha Numa fazenda Pra filmar um pornô E aí os donos da fazenda São muito esquisitos E aí a coisa fica sangrenta E eu acho que o X É sim um filme mediano Mas o X me marcou muito Porque Um Eu vi ele logo no comecinho do ano Logo quando ele saiu E ele foi o primeiro Dos muitos bons filmes de terror Que eu vi esse ano Como amante de filmes de terror Como uma pessoa que estuda filmes de terror Quando eu tenho um bom ano Carregado de filmes de terror Eu fico feliz E o X se perde Do meio de muitos outros bons Que existiram E que eu vi Que eu ainda quero ver Porque às vezes eu não consegui ainda Mas ele foi o primeiro que eu vi Foi o filme que eu vi E eu fiquei Um bom slasher Um bom filme de terror Faz quanto tempo Que eu não vejo Um filme que me deixe empolgada E que me faz querer Recomendar pros outros E que me faz querer rever Assim que eu terminei de ver Isso não acontece comigo Então sim Com o tempo Eu não gostei tanto do X Quanto eu gostei de primeira Mas eu mantenho ele ocupar esse lugar Porque ele foi um bom agoro Pro que tava pra vir A nível cinematográfico Pra mim E eu dou importância pra essas coisas Número 9 é o Nope Do Jordan Peele O Nope é um filme que Eu esperava gostar mais do que eu gostei Mas ainda assim eu gostei muito O filme é muito bem feito Muito bom Mas as duas críticas que eu tenho pra ele São É um filme de alienígenas E eu só Eu não gosto de filme de alienígenas Fazer o que? É... Não encaixa comigo E de novo Faz falta a terceira linha narrativa Que foi excluída do filme Falei sobre Com mais detalhes No meu escapismo De quando eu vi o filme Não sei quando Vai tá aqui No negocinho De informação linkado Qual o escapismo que eu falo do filme Mas quanto mais eu penso Sobre o filme Eu acho que seria muito injusto Da minha parte Eu colocar ele Em qualquer outra posição Abaixo dessa Na lista Porque pra um filme Que me fez falta Uma linha narrativa E tá completamente Fora do subgênero Do horror Que eu gosto Minimamente Eu gostei muito dele E eu tô com vontade ainda De reassistir Não reassistir Eu vi só uma vez E não Não voltei a rever Mas do mesmo jeito Que eu tava falando de X Se um filme me dá vontade De ser revisto Isso vale muito pra mim Porque eu não sou uma pessoa Que revê filmes com frequência Número oito Foi o Triangle of Sadness Eu vi também Super recentemente Por eu ter visto Super recentemente Talvez é um filme Que dali uns meses Eu vou rever esse vídeo Eu vou pensar Não devia estar nesse lugar Mas Sabe quando você Tá com muita vontade De ver um filme E aí você vê o filme E você sai gostando Mais dele Do que você esperava gostar Foi o que aconteceu Comigo com o Triangle of Sadness Eu tinha só uma Noção geral Da sinopse do filme Que é Pessoas ricas Num cruzeiro Ficam perdidas numa ilha Só que você vê Muito mais do que isso É aquele lance De crítica social Luta de classes Que a gente sempre espera Quando tem Um grande grupo De personagens De ricos E eu acho que De novo O terceiro ato Deixa a desejar um pouco E o jeito que o filme termina É muito importante pra mim Mas ainda assim O filme é longo Tem mais de duas horas Os personagens são A grande maioria Completamente odiáveis E eu amei Eu terminei de ver o filme E falei Eu preciso que todo mundo Veja esse filme Pô que tô eu fazendo minha parte Pra todo mundo ver esse filme Veja o Triangle of Sadness Mais uma vez Sem querer ficar justificando muito As minhas escolhas De posicionamento Mas acima de Triangle of Sadness Nós temos No Exit Aqui a gente tá entrando Num lugar que eu chamo de Eu gostei E é isso que importa Eu acho que eu criei Um apego muito grande Com No Exit Porque é o tipo de filme Que eu gostaria de fazer um dia No sentido de que É um filme muito focado Nos personagens Sem necessidade de se aprofundar Realmente na psique De cada um deles É fechado num espaço só É muito simples No conceito do que ele é E ele é bem executado Você tá entretido o tempo todo Que você tá assistindo Você fica surpreso Você sente as emoções Que você é suposto sentir Nas horas que são suposto Você sentir elas E o filme termina E você sai satisfeito dele E não é o tipo de filme Que você vai precisar Ficar pensando sobre depois Que vai te consumir Como outros filmes Que vão estar mais aqui pra cima Na lista É um filme que você pode Muito bem ver uma vez E nunca mais voltar a ver E nunca mais pensar nisso E eu entendo Se for o teu caso Mas esse é o tipo de filme Que eu gostaria De ter o tempo Pra sentar e rever E destroçar E estudar Porque é algo Que eu gostaria de fazer Parecido nessa mesma linha Um dia Não copiando Falando assim Parece que eu quero copiar o filme Eu queria ter feito esse filme É a verdade Então ele ocupou esse lugar Porque é cada vez mais difícil Eu ver um filme Que me inspira A querer fazer cinema Por causa de traumas Da universidade E esse foi um filme Que me despertou Essa vontade de criar E essa curiosidade Em saber como a arte foi feita Pra tentar aperfeiçoar Minha própria arte E cinema pra mim é isso, tá? Me deixa Depois tem o Turning Red Da Disney Sabe? O filme é fofo Ele é divertido Fazia tempo que eu não gostava Do filme da Pixar E essa é a verdade E esse me surpreendeu Eu não esperava gostar tanto Quanto eu gostei Eu pensei muito mais Que eu deveria nesse filme depois Eu lembro do delírio coletivo Que foi a internet Por causa do 4Town Que é a boyband fictícia Desse filme Eu acho que esse filme Captura muito bem O que é ser Uma pré-adolescente ali E é fofo Olha, se isso desmereceu O resto da minha lista Eu não ligo Me fez feliz Na mesma linha Eu não acredito Que esse filme Tá no meu top 5 Mas olha Eu sou apenas humana É o Chip and Dale Rescue Rangers Eu odeio que esse filme Não tenha sido lançado Em cinema Esse filme É basicamente Um Roger Rabbit Atual É divertido É engraçado É o tipo de animação Que a Disney Costumava fazer Sei lá Nos anos 60 Que eles não podem mais fazer Porque crianças E ainda assim Isso existe Eu acho fantástico Esse filme que exista E eu acho que eu sou A única pessoa Que gostou desse filme Tanto quanto eu gostei desse filme Tanto que eu estou colocando ele No meu top 5 filmes do ano Talvez eu me arrependa De isso mais tarde Mas por enquanto Eu vou Eu vou defender A validade De ele estar nesse lugar Número 4 Crimes of the Future Do Cronenberg Eu amei esse filme O body horror Sabe É o body horror São os personagens esquisitos É aquela Uma cena Da pessoa Enfiando a língua Na ferida aberta Da barriga da outra Tudo pra mim E esse é o tipo de filme Que é um ótimo filme Pra você pegar Pra fazer Trabalho de Ética Ou de filosofia Ou de sociologia Esse tipo de coisa Porque tem muitas temáticas ali Abordadas Que são atuais Mas que são também Atemporais E eu gosto Esse tipo de coisa Sabe O meu problema com esse filme É que de novo Eu não conheço muita gente Assim que viu ele Porque eu Talvez isso De novo Não vá Ser um ponto Muito positivo Pro meu lado Mas esse é o tipo de filme Que eu adoraria Discutir na mesa de bar Com os amigos Eu adoraria Poder destroçar E conversar Sobre as temáticas Todas do filme Todas as escolhas estéticas E das esquisitistas Que são os personagens Com os meus amigos Ele me lembrou Outros dois filmes Que eu gosto muito Que é Aparelho Voador De Baixa Atitude E Children of Men Só pra também Colocar que é um rolê Meio ficção científica Fim do mundo O filme é Sujo É uma sociedade Em declínio E eu Amei Eu amei Terceiro lugar Everything Everywhere I'll Let Once Porque eu Novamente Sou apenas humana Eu tava falando recentemente Com uns amigos Sobre esse filme Que é Acho que foi o primeiro filme Esse ano Que eu dei 5 estrelas No Letterbox E eu sou Escassa Com as minhas 5 estrelas Não vou mentir E eu acho que foram 5 estrelas de empolgação De eu vi algo ali Novo E interessante E estimulante E eu saí do filme Sem fôlego De tão bom Que foi a experiência Só que com o tempo Também Pensando mais nele Destroçando mais As temáticas E as escolhas Que foram feitas Eu não acho Que ele é Tão Tudo isso Assim Só que aí Depois desse Destroçamento A gente pensa em Como o filme Foi produzido No tamanho Da equipe Que fez ele Nas pessoas Que fizeram Os efeitos especiais Nas pessoas Que editaram Aquilo E o filme Volta a ser impressionante Eu fortemente Indigo que vocês Pesquisem o jeito Que esse filme Foi produzido Caso vocês tenham Interesse em cinema Porque um número Muito pequeno De pessoas Fez algo muito grande Ali E eu dou valor Pra isso De novo Eu gosto dos processos Artísticos E eu acho O processo artístico Desse filme Interessantíssimo De ser Devorado E agora Com meu top 2 Esses também Tecnicamente Se você for pesquisar São filmes de 2021 Porque eles tiveram Um lançamento limitado Em 2021 Mas eles só foram lançados Ao público Em massa Ao público geral Assim Em sala de cinema Em plataforma de streaming Em 2022 E como eu Não passo De mais uma No meio do público geral Esses são filmes De 2022 Pra mim Se a estreia geral Deles foi em 2022 O filme é de 2022 Então O segundo lugar Ficou com Marcelo De Shell With Shoes On É difícil se importar Tanto assim Com uma conchinha Sabe E uma coisa Que eu não falei Nos meus escapismos Mas é que eu Eu não tô dando spoilers Nesse vídeo E também não vou Dar agora nada grande Mas a conchinha Tem uma avó E se tem uma Coisa Que eu amo Nessa vida É um filme Com uma vozinha Se você for ficar de ronron Eu vou ter que te tirar daqui Porque o som vai Vai ficar insectado Porque eu tô ronron E eu acho que também É legal pontuar Que Marcelo é um filme Muito diferente Do que ele é Sim, é um filme de família É um filme feel good Você pode ver com todo mundo Vai te deixar quentinho Por dentro Vai te trazer Mini pequenas reflexões Existenciais Que foram mastigadas Previamente Pra você não precisar Fazer qualquer esforço E sendo muito simples Nesse aspecto O fato de ser Uma mistura de animação Com live action O fato de ser Um mockumentary O fato de que O Marcel É uma concha Eu acho que ele é muito Original E criativo E bem feito E de novo O Marcel tem uma avó E depois Em primeiro lugar Me colocando como um clichê Segundo ano consecutivo Um filme da A24 Ocupa o meu primeiro lugar After Young Eu vi logo no comecinho do ano E eu não parei de pensar Sobre desde então Pelas reflexões Que ele me deu Pelo jeito que as reflexões Foram trazidas E por ser um filme Ridiculamente artístico E pretencioso Tá? Ele é o que ele é E eu gostei do que ele era E também aqui Entra no 100% Pessoal Que é Eu sou imigrante É difícil pensar em mim mesma Como sendo imigrante Mas eu sou imigrante E a ideia de Uma história sobre Origens E sobre Como você se torna A pessoa que você é Baseado De onde você veio Na tua cultura Na tua etnia Nos teus pais Na tua herança Ancestral E esse tipo de coisa Mexe comigo São assuntos que mexem comigo Então foi sim O favorito do ano E se não foi o seu Tá tudo bem Tá tudo bem A gente pode continuar sendo amigos E foi isso Né? De novo Aqui eu coloquei Só os filmes que eu realmente gostei Que saíam em 2022 Faltam muitos filmes de 2022 Pra eu ver Eu sei que agora Final de novembro E dezembro Vai sair mais um punhado De filme Que vai ser muito bom E que eu vou ficar checheada Depois de não terem perdido Parte dessa lista Mas já passou Da metade de novembro Dezembro É um mês que É caótico Sabe? Eu tô ocupada com festas de família E revendo meus amigos E eu tenho vários planos divertidos Assim que provavelmente vão Vim parar com o YouTube também Então eu sei que eu não vou ter tempo De fazer um vídeo tão bem pensado Sobre os filmes Que eu mais gostei E que eu ainda vou estar vendo Conforme o dezembro acontecer E eu tenho certeza Que eu não vou ter visto alguma coisa Que quando eu ver Eventualmente eu vou ficar Putz Esse sim era o melhor filme de 2022 Mas é que tal? O que tem pra hoje? Sintam-se livres Pra me dizer Inclusive quais foram Os filmes favoritos De vocês que saíram esse ano Ou qual filme vocês viram Que eu não vi Que não tá nessa lista Que vocês acham Que eu realmente deveria ver E que vocês acham Que teria entrado nessa lista Curtam, comentem Se inscrevam Ativem o sininho Todas as coisas de YouTuber Que eu não sei fazer muito bem Mas eu tô tentando Obrigada se você viu até aqui E vejo vocês num próximo vídeo